Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com a edição de final de semana do Jornal Regional. A partir de agora você confere notícias das cidades e do estado do Rio de Janeiro. Vamos às manchetes de hoje. Moradores fazem manifestação e pedem mais uma parcela de auxílio para vítimas das enchentes em Rio das Ostras. Prefeitura de Teresópolis une as secretarias de obras e de serviços públicos. O projeto foi aprovado no plenário da Câmara. Magé tem evento para celebrar 169 anos da primeira estrada de ferro do país em Guia de Paco Baíba. Louvor e adoração são destaque no feriadão com o Celebra Guapi. Jovem baleado morre no Hospital das Clínicas e é terceira vítima fatal em Teresópolis. Vamos trazer daí o plantão policial, dicas para o final de semana, previsão do tempo, esporte e muito mais. Agora o Jornal Regional. Bom, vamos iniciando mais esta edição do nosso Jornal Regional de final de semana, agradecendo sempre a sua companhia nos canais e plataformas que transmitem o nosso programa. E vamos de imediato ao giro de informações pelos municípios. Eu vou trazer aqui uma matéria produzida pela comunicação de Guapimirim sobre o projeto Samuzinho. Projeto que está levando para a rede municipal e particular de ensino noções essenciais para que cada criança tenha a calma necessária em situações adversas. Diretamente da Escola Cássia Leitão Portela, vim acompanhar um pouquinho com a gente o lançamento da Lei Samuzinho. Se liga aí! A Lei Samuzinho nada mais é do que isso. Acreditar que uma criança possa assim salvar uma vida, né? Isso é muito importante. E o Guapimirim, por ser essa pioneira e fundamento de lei, é muito importante, porque a gente vai passar por gerações. Acabei de ouvir que daqui a 10 anos a gente vai ter o quê? Fruto disso tudo, né? Porque hoje, às vezes, para você prestar o socorro para alguém, a gente esbarra no nervosismo, né? E isso a gente vai trabalhar muito também. Então, a parceria com a Secretaria de Educação é incrível, né? A gente tem todo um conteúdo para ser ofertado, aonde? Nas escolas. Então nós vamos separar, né? Por a educação infantil, do primeiro ao quinto ano, né? Depois do sexto até o oitavo ano e depois o nono ano. Especificamente no nono ano, a gente vai atuar com todas as aulas que vocês viram aqui. Eu saio dessa noite aqui com muita alegria no coração. Construir leis como essa nos motivam a cada vez mais continuar, né? E nós temos essa missão de ajudar as pessoas em todas as esferas. Eu quero aqui ressaltar e agradecer o meu amigo, o coordenador do Salmo Marcelo. Foi o cara que implantou essa lei no meu coração. Nós conversamos bastante, discutimos bastante a respeito dessa lei, né? E hoje, ver tudo isso acontecer me deixa, assim, com muita alegria, né? Com muita satisfação. A lei do Salmozinho veio para trazer ensinamento às nossas crianças, tanto da rede pública quanto da rede privada. É uma lei que prioriza salvar vidas. Isso é mais importante, porque nós temos aqui como prioridade cuidar das pessoas, priorizar a saúde e levar o Salmozinho para as escolas. Olha, é um projeto que vai salvar muitas vidas e eu tenho certeza disso. É, atenção papais e mamães, permitam que seus filhos participem do Salmozinho nas escolas. É de importância fundamental e que vocês possam aprender também. Então, vem com a gente. Bom, gente, falar agora de uma comunidade em Teresópolis que segue sem ônibus há cerca de sete anos. Sete anos que caiu uma barreira e até hoje o problema não foi resolvido. Vamos conferir. Bom, nós vemos aí imagens da rua Michael Huckia no bairro da Granja Florestal, o acesso da Granja até o Salaco, até a Pedra da Tartaruga, onde inclusive existe uma sede do Parque Municipal de Montanhas. E essa rua vem sofrendo já há seis, sete anos com a interdição para passagem de ônibus, de transporte coletivo. E os moradores daquela região ou precisam subir a pé ou então esperar um ônibus que dá uma volta muito maior, que passa por um outro trecho. E, inclusive, um trecho também que não é próprio para passagem constante de veículos pesados e que, por várias vezes, principalmente em período de chuvas, acaba sendo interditado. Houve uma queda de uma barreira que atingiu o antigo posto de saúde do bairro e que, por conta de não ter sido feito até hoje um muro de contenção, não é permitido pelas autoridades, dessa forma até correta, pelo risco que representa, a passagem de ônibus no local. A gente volta a bater nessa tecla, é uma situação que a gente constantemente fala, porque não é possível uma comunidade com tantos moradores estarem há seis anos sem ter o direito de ônibus na sua porta, em virtude da inação dos poderes públicos, seja municipal ou estadual. Vamos dar um giro agora de outras informações dos municípios. A Prefeitura de Teresópolis encaminhou para o Legislativo Municipal, projeto que unifica as Secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos. Segundo as informações, o Secretário de Serviços Públicos, Davi Serafim, ficará responsável pela nova unidade, que, na verdade, segundo a Prefeitura, não cria nenhuma despesa adicional aos cofres do município. Bom, a verdade é que a Secretaria de Obras vinha sendo ineficiente e a Secretaria de Serviços Públicos se desdobrando para atender às muitas demandas nas ruas e bairros da cidade. Os vereadores debateram muita questão, aprovaram o projeto do Executivo, mas reforçaram, em sua maioria, a necessidade de que o secretário Davi Serafim tenha autonomia, mas também maior estrutura de material e até de pessoal para conseguir atender à demanda que tem sido muito grande. No município de Magé, o prefeito Renato Cusolino entregou, na noite desta quinta-feira, dia 27, a nova unidade de saúde da família para o bairro e também inaugurou uma praça. Durante a solenidade de inauguração, o prefeito anunciou, para o mês de julho, uma grande mudança na área de saúde do município com a inauguração de obras no Hospital Municipal e também do Hospital Pediátrico. Você confere mais detalhes na próxima edição do Jornal Regional. O município de Magé segue tentando evitar o subregistro, que é o que acontece quando pessoas não são registradas com a certidão de nascimento. A prefeitura organizou um evento com a participação da equipe estadual da Superintendência de Pessoas Desaparecidas e Documentação Básica. Essa reunião procurou qualificar as equipes da prefeitura para o atendimento à população magéense, visando diminuir e até mesmo erradicar esse problema no município. Durante o feriado do Dia do Trabalhador, a prefeitura de Petrópolis estará realizando, nesse sábado e domingo, dias 29 e 30 de abril, um atendimento especial na Praça Visconde de Mauá, a Praça da Águia, confirmando a data 29 e 30 de abril. No banner da prefeitura, acabou saindo equivocado, mas a gente vai trazendo essa informação justamente pelas dúvidas causadas no Facebook. No sábado e domingo, atendimento das 10 às 16 horas na Praça Visconde de Mauá. Bom, vamos falar agora de Rio das Ostras, onde tem sido grande a pressão popular. A gente vê manifestantes em frente à prefeitura de Rio das Ostras pedindo ao prefeito Marcelino Borba que ele dê a segunda parcela de auxílio para famílias que foram vítimas de enchentes em dezembro do ano passado. A Câmara de Vereadores, você vê aí o documento, foi aprovada em plenário, uma indicação de autoria do vereador Marcel, que pede que seja paga essa segunda parcela, pois apenas a parcela anterior não foi suficiente para o momento difícil que vivem essas famílias. Bom, nós estaremos acompanhando o caso. segundo as pessoas que se encontram aí nessa necessidade, porque perderam os seus pertences, muitos tiveram que deixar as suas casas por um período, tiveram gastos extras e não estão conseguindo hoje colocar a vida em dia. E a prefeitura tem recurso para isso, porque nós sabemos que a prefeitura de Rio das Ostras tem um dos maiores orçamentos, proporcionalmente falando, entre as cidades que a gente abrange aqui no Jornal Regional. Então, então passa muito pela vontade política do prefeito Marcelino Borba. Terça-feira deverá haver mais uma manifestação em frente à prefeitura. Agora vamos conferir aí essa matéria divulgada no portal Cidade 24 Horas, um péssimo presente de aniversário para o Maurício Madeira, morador da Boca da Barra. Ele foi fazer uma caminhada na Praia do Abricó e o deck, que está em péssimas condições de manutenção, quebrou, o Maurício caiu no buraco, feriu gravemente a perna, está com a perna enfaixada e passando por cuidados médicos, acompanhamento médico, e reclamou que a questão ali já estava há um bom tempo mostrando problemas, mas ninguém espera que vá ceder justamente quando ele fazia uma simples caminhada. A prefeitura disse ao portal Cidade 24 Horas que está realizando um levantamento para realizar obras de manutenção no deck da Praia do Abricó. Tomara que esse levantamento não demore. O município de Macaé irá sediar entre os 15 e 17 de junho o Congresso da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, SOMERG. Será o primeiro congresso médico da região norte fluminense. Nesta quinta-feira, dia 27, o prefeito Welbert Rezende recebeu a equipe organizadora do evento que o convidou para fazer a palestra de abertura. O evento é organizado pela SOMERG, com apoio da Associação Médica de Macaé, e o CREMERG, o Conselho Regional de Medicina, e abordará temas nas áreas clínica e cirúrgica. Vamos a um rápido intervalo. Na volta você confere outras notícias das cidades, dicas para o final de semana, plantão policial, esporte, previsão do tempo. Fique ligado conosco, que o Jornal Regional volta em instantes. Confira as promoções que só a Gagos Car tem. Toyota Corolla XLI 1.8 automático 2012, completo com GNV. Carro muito novo. Chevrolet Joy Sedan 1.0 manual 2020, econômico e ideal para o dia a dia. Fiat Argo Drive 1.0 manual 2020, completo com multimídia. Fiat Strada Endurance 1.4 CS manual 2021, excelente oportunidade. Honda HR-V XL 1.8 automático 2020, único dono. Carro muito novo. Fiat Fiorino Furgão 1.4 manual 2020, completa com GNV, único dono. Chevrolet Onix, LD 1.0 manual 2020, completo, excelente para o dia a dia. Corra e confira essas e outras promoções que só a Gagos Car tem. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 mega até giga conexão a partir de 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Para você, lata. Para ele, caça. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo? Para um mosquito da dengue é um luxo? Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Chegando para o segundo bloco do nosso Jornal Regional de Final de Semana, vamos de imediato trazer notícias para a agenda cultural das cidades. Bom, teremos aí um feriadão de 1º de maio, Dia do Trabalhador. E a imagem acontece neste domingo, dia 30 de abril, dia do aniversário de 169 anos da Estrada de Ferro Mauá, a primeira ferrovia do Brasil, o evento Segunda Expo Baixada. Confira. Bom, nós temos aí na tela o banner da 2ª Expo Baixada, com todas as atrações que estarão movimentando a Estação Guia de Paco Baíba, como banda de música da Marinha, grupo Ellen Cordas, banda marcial, holão de dança, projeto Patrimônio de Todos, bateria da Grande Rio, capoeira, jongo, distribuição de sementes e ainda artesanato e gastronomia regional. Bom, e falando ainda em Magé e comemoração, o Dia do Trabalhador vai ter muitas atividades e destaque para o show de Diogo Nogueira. Agora você confere a programação do Dia do Trabalhador em Magé, no 1º distrito. A partir das 10 horas da manhã tem passeio ciclístico, tem sorteio de brindes, desfile de profissões, dança de salão, premiação de funcionários. Aí, a partir das 18 horas, a parte musical, começando com a banda aqui e agora, passando pela banda Nosso Bem, depois tem o DJ Tug, e aí fechando a noite, o show de Diogo Nogueira. Final de semana também movimentado em Guapimirim, onde acontece o Celebra Guapi. Na noite desta sexta-feira, dia 28, o Tom será católico, com a apresentação do Ministério Néfis e do Padre Fábio de Mello. Os eventos acontecem sempre na Praça Paulo Terra. Já no sábado, dia 29, será a vez da vencedora do Festival Guapi Gospel, Kézia Gomes, que vai fazer a abertura dos shows de Elis Soares e Paola Carla, numa noite voltada à música gospel. Bom, vamos conferir as atrações culturais em outras cidades nesse feriadão, destacando o Rio das Ostras. Vamos agora à programação de feriadão em Rio das Ostras, que começou na quinta-feira, dia 27, com o Sol da Casa. Bom, a partir desta sexta-feira, dia 28, até segunda, dia 1, tem a 14ª edição da Feira Outlet Rio das Ostras, no Espaço Estaleiro Eventos, em Jardim Campomar. Nesse sábado, dia 29, no Espaço Galpão das Artes, tem Galpão em Ação. Também no sábado, às 10 horas da manhã, tem Choro na Feira Livre do Âncora. Às 4 da tarde, tem a peça infantil Enrolados, o Sonho de Rapunzel, no Teatro Municipal Joel Barcelos. Aí pulamos para o domingo, dia 30, que começa às 10 horas da manhã, com o Choro na Feira, na Feira Livre de Cidade Praiana. O dia 30 é o Dia Internacional do Jazz, como já divulgamos aqui na programação. Terá duas apresentações da Street Band, na Praia da Tartaruga e em Costa Azul, para marcar o evento. Às 17 horas, na Concha Acústica, tem a apresentação do grupo de palhaçaria, com mais um A Rua é Delas. No teatro, no Joel Barcelos, às 20 horas, o Enigma Fusion Fest, um espetáculo de dança árabe. E aí vamos chegando ao dia 1º, que é o dia do feriado do trabalhador, que vai ter a cavalgada do trabalhador com concentração na fazenda dos búfalos e com grande programação. E o encerramento com os shows será no sítio do Jamil. Além disso, segue na Casa de Cultura Bento Costa Júnior a exposição Mergulhos e Imersões. Momento de trazermos agora a previsão do tempo, previsão do Climatempo. Bom, a previsão do Climatempo para esse início de feriadão é de tempo fechado, com a chegada de Frente Fria. A mínima prevista na capital fluminense era de 21 graus, podendo chegar a 27 graus. Confira a previsão do Climatempo. A semana vai terminando com um tempo muito instável entre o Espírito Santo e o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Com a aproximação da Frente Fria, a umidade aumenta muito sobre essas áreas e a chuva pode começar desde cedo. O risco de temporais também aumenta em Vitória e na maior parte da zona da Mata Mineira. Agora, circulação de ventos que favorece chuva já de manhã na cidade do Rio. Tem atenção para uma chuva forte em pontos localizados do estado, principalmente nas áreas que fazem divisa com o estado de Minas Gerais. Vai ser um dia com muita nebulosidade e até o meio da tarde essa chuva dá uma trégua, mas à noite tem previsão ainda de pancadas localizadas. Já no estado de São Paulo, destaque para madrugada e manhã de sexta-feira, com possibilidade de garoa na região metropolitana. Até o meio da tarde, o sol volta a aparecer ainda com bastante variação de nebulosidade e à noite tem previsão novamente de garoa. A temperatura fica até mais baixa, isso devido ao excesso de nuvens no céu. Agora, pelo interior paulista, extremo norte de Minas, sol que ainda aparece com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Até mesmo no interior do estado de São Paulo, as temperaturas máximas já voltam a se elevar mais, atingindo 27 a 28 graus durante a tarde. Em Belo Horizonte, tem previsão de chuva localizada. Mínima de 17 graus e máxima chegando a 27 nessa sexta-feira. Agora, a temperatura que ainda não passa, dos 22 graus na capital paulista, mas chega a 27 em Vitória e também na cidade do Rio. Vamos às notícias policiais, plantão policial dos últimos dias e a gente inicia destacando a região dos lagos. Iniciamos pela região de Macaé, onde agentes da 123ª DP, sob a coordenação do doutor Pedro Emílio Braga, delegado titular, prenderam nessa quarta-feira em trabalho conjunto com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz, no Espírito Santo, o Vaguinho, apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro Itaputera, naquele município Capixaba. Ele foi capturado enquanto dormia na casa em que se encontrava foragido, no bairro Novo Horizonte, em Macaé. Vaguinho chegou a ser preso em flagrante delito por tráfico de drogas em setembro de 2019, mas conseguiu escapar após se desvencilhar dos policiais. Desde então, ele vem se escondendo da polícia, até que num trabalho conjunto entre os agentes do Estado do Rio e do Espírito Santo, foi feita essa prisão. A Polícia Civil de Rio das Ostras prendeu esta semana um homem que estava comandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico e associação ao tráfico. Ele havia sido condenado em 2018 e encontrava-se foragido. Após buscas, os policiais civis descobriram que ele estava escondido na casa da ex-sogra, no bairro Nova Esperança, onde acabou sendo detido, levado para a centésima vigésima oitava delegacia de polícia, ficando então à disposição do sistema prisional. E a centésima vigésima sexta DP de Cabo Frio investiga o caso de jovem executado a tiros na tarde desta quinta-feira em uma praça que fica no Caminho de Búzios, na altura do bairro Tangará. A vítima, identificada como Renan dos Santos Silva, de 18 anos, estava próxima a uma banca de jornais quando foi atingido por diversos disparos de arma de fogo que foram efetuados por dois indivíduos em uma moto. O fato chocou a população pela audácia dos criminosos, já que havia grande movimentação na rua. O caso está sendo investigado. Voltando a falar de Macaé, na madrugada desta sexta-feira, um homem foi preso após atear fogo no corpo da companheira. A vítima, de 23 anos, foi agredida e teve o corpo incendiado pelo acusado de 33 anos. Ela apresentava queimaduras nas costas e nádegas quando foi socorrida no posto de saúde do Córrego do Ouro. A equipe de policiais colheu informações e seguiu até a residência onde encontrou o elemento que confessou ter ateado fogo. Estava muito alterado. Foi necessário o uso de algemas. Ele foi conduzido para a 123ª DP. Bom, agora nós falamos de notícia policial que chega de Teresópolis, na área do 30º Batalhão de Polícia Militar, onde um jovem de 19 anos, identificado como Daniel, foi vítima de mais um homicídio no bairro do Morro do Tiro, na região do bairro de São Pedro. A polícia ainda não havia divulgado linhas de investigação sobre motivação e autoria do crime. Mas, novamente, os populares da região ficam preocupados. O segundo homicídio, em cerca de uma semana, no mesmo bairro, e o rapaz chegou a ser socorrido pelo SAMU, levado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis, mas não resistiu. Ficamos no aguardo de novas informações e também acompanhando o preocupante número de casos de homicídio em Teresópolis nesse ano de 2023. Bom, falando de esportes, né? Tem um esporte mais novo no ar a partir dessa quinta-feira, mas teve jogo nessa quinta-feira à noite. Por isso, a gente traz agora os resultados pela Copa do Brasil. Com gols de Matheus Nascimento e Janderson, o Botafogo derrotou o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 2 a 0 na noite desta quinta-feira. Manteve aí uma sequência de vitórias em diferentes competições e ganha mais moral ainda para o jogão do final de semana contra o Flamengo. Você confere mais da expectativa da rodada do Brasileirão no programa Esporte Mais. Vale lembrar, enquanto vemos aí os gols do Botafogo, que, lamentavelmente, o Volta Redonda não teve a mesma sorte e foi eliminado. Perdeu para o Bahia por 4 a 0 e, assim como o Nova Iguaçu, que havia sido goleado pelo América Mineiro, foi eliminado da competição. A CBF faz, na terça-feira, o sorteio do chaveamento das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que as notícias do esporte nas cidades, rodada de final de semana do Brasileirão e muito mais, você confere em nossa programação no Esporte Mais. A gente vai chegando ao final desta edição e o Jornal Regional vai ter um periodozinho de descanso também no Dia do Trabalhador, voltando já no meio da semana que vem. A gente deseja a todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado de Dia do Trabalhador para todos que acompanham o nosso programa. Obrigado também à nossa equipe técnica e até o próximo. Lugar de Mulher é na Beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, pino em químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 996 15 17 17 ou 21 971 26 5723 Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Oi, gente, tudo bom? E aqui dá um esclarecimento para vocês, porque tem muitos sócios, muitos impactantes que estão ligando para a gente preocupado do que está acontecendo com a SUIPA. Bom, vamos lá. A SUIPA, há anos que vem passando por uma dificuldade financeira e com a pandemia, só veio realmente a piorar a situação. Tá bom? Então, o que aconteceu? Na sexta-feira passada, eu estive lá na Comissão de Saúde Animal, na Câmara dos Vereadores, que é presidido pelo vereador Marcos Paulo, pedindo socorro, pedindo que o poder público ajude a SUIPA, que olhe pela gente. E prontamente ele assinou a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. E é presidido pelo Vinícius Cordeiro. E esse, por uma medida emergencial, que nós precisávamos muito, já doou, presidente, 7 toneladas de ração cão adulto. Tá bom? Na promessa, que a semana que vem, mais 7. Pois é, o que nós estamos precisando é exatamente isso. Porque a SUIPA, ela faz um trabalho essencial aos animais, essencial também à população. Então, nós precisamos de ajuda, gente. Eu preciso que me ajudem para eu poder ajudar. Tá bom? Eu conto com vocês, conto com a sociedade, com você que é empresário, com o poder público. Por favor, olhem pela SUIPA. Todo mundo que protege os animais, tá bom? É isso que eu fico. Um beijo no coração de vocês. Tá bom, gente? Valeu! Tchau!